Olá a todos, Tim Timplays aqui e hoje voltamos com mais Master Door, mais duelo mestrado E hoje, pra terminar esse mês e essa season, eu peguei Diamante, eu peguei Platina no vídeo passado E agora eu peguei Diamante pra seguir a tradição mais uma vez de pegar Maxello em todas as seasons E nessa season eu peguei Diamante com Unchained, sim, Unchained Um deck bem off meta, bem esquecido pela Konami, até recentemente lançado um pouco de suporte Mas no Master Door não chegou ainda esse suporte E então o que a gente vai fazer, o que eu fiz com Unchained Por que Unchained? Unchained é um deck muito bom, muito off meta Consegue dar out nas coisinhas mais estranhas que o pessoal traz aí na ranqueada Não ganha tanto de Splite, mas tem algumas mãos, alguns turnos que sim dá pra ganhar de Splite Principalmente com algumas tags que eu vou passar aqui Porque Splite só faz Evermax e pronto, se você dá out no Evermax você ganha o duelo Então sem muitas demoras, eu vou com os replays e depois o Death Profile Então vamos lá, pessoal Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 E agora, no último monstro, o Abomerable Unchained Soul, esse aqui é um dos 3 de atalho nível 8, ele brinca um pouco, e tem vários efeitos bem legais, vamos começar com o primeiro, que qualquer card seu, você morre pra batalha ou card effect, ele tá na sua mão, você pode jogar na sua mão de graça, daí ponto, o efeito dele de quando ele é invocado, especialmente, você pode destruir sem dar target um card no campo, ponto, e durante a gente fez, se esse card tá no cemitério, porque ele foi destruído no campo e enviado no cemitério nesse turno, mas pode colocar ele especialmente, e agora, vamos começar com as magias, primeiro, 3 cópias de X-travel, X-travel é bom e um pouco ruim, caso você dê sorte, agora, 3 cópias de Abomination's Prisoner, que você funciona em qualquer área de dentro pra mão, agora, as backlaws, 3 torrential tribute, isso serve tanto pra ocupar suas cartas quanto a do oponente, 2 heavy storm duster, e isso aqui, você pode tirar a vontade, pra pôr mais cartas relevantes, do que você tá enfrentando, no momento, por exemplo, você tá enfrentando muitos decks combo heavies, você pode sair das suas envias, caso o contrário, você pode sair das suas dust, você pode pôr seus dusters e tirar muitas envias, 3 trap trick, trap trick é uma trap boa, né, permite você setar sua torrential quando você mais, e também vamos terminar com o chapo de ouro, com as 3 cópias de Escape, e 3 cópias de Chamber, escape, né, escape é Icarus Strike, né, praticamente, né, você troca 1 undi-end e 1 card de um campo, destrói todos, né, sem dar target, e se esse card é popado por, esse card é popado quando ele tava sentado, né, você invoca 1 undi-end ao deck, e isso aqui ressuscita entes do cemitério, ou invoca especialmente alguns da sua mão, e também se esse card é destruído sempre quando ele tava sentado, você invoca 1 undi-end ao deck, que a gente não conhece, né, das backlaws, né, Então, vamos para os links, né, que você tem dentro de nosso deck, né, pode variar caso você esteja jogando com algumas builds mais suspeitas, né, mas eu vou descobrir isso mais tarde, né, Então, vamos começar com os essenciais, né, você tem que ter 3 Unchained Solo Raid, e 3 Unchained Solo Vanguard, né, esses aqui são os monstros que usam o monstro oponente pra fazer Link, né, Você vai precisar de 3 deles, porque, além disso, nessa build, né, você tá usando o monstro oponente, então você vai ter que tomar cuidado, né, pra não banir os seus, os seus playmakers, né, Então, vamos falar um pouco sobre eles, né, o Raid, ele é um Quick Play Effect pra fazer Link usando o monstro oponente, enquanto o Anguish não é um Quick Play, mas ele tem um Link Rating maior que o Atletico de fazer os outros, os seus últimos monstros links, né, Que é o caso do Abomination, o Abomination é maravilhoso, né, talvez se você tem dinheiro, você pode pôr 2 Abomination, você pode pôr 2 Abomination, né, Fica a seu critério, né, pra mim, então, faz, é bem raro o Abomination bater o campo, mas quando ele bate o campo, ele bate com muita força, Então, vamos falar dos outros Links, né, o nosso pacote de ArtPair padrão, né, o Cerberos e o Fenix, né, pra deslincar a límite do oponente, né, Que vai estar com a nossa campo, tem gente que tá usando o Rible, né, então toma cuidado. Duas cópias de Unicorn, um Unicorn sim, eu recomendo pôr 2 cópias, que você pode pôr o seu Raid, Você pode usar o efetivo do Raid pra fazer o Unicorn, né, que é uma disrupção muito boa, Daí você pode colocar outro Antiente e fazer um Access Code em cima do Unicorn, né, e vai poder poupar alguma cartinha aí, inclusive, junto. E aqui que as coisas ficam mais spicy, né, que você pode pôr os seus, esses últimos slots de Monstro Link, né, Pode pôr os topológicos, né, pode pôr os seus topológicos aqui no final, aqui, né, nessas últimas carreiras de Monstro Link, né, O Access Code eu recomendo, eu acho que é importante, né, pois ele é um bicho que bate muito forte, né, A gente deixa poupar uma carta pelo menos, né, porque só tentar, só tentar, só tentar, mas os seus topológicos, que são muito bons, né, Inclusive, aqui você tem o seu Zero Balls, né, caso o oponente tenha jogado uma coisa de BUN, né, E você tem um topológico, Bomber, Dragon, que tem aquele efeito Flamingo e inventar a vida, Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse Tech Profile, né, por favor, deixa o like, se inscreva pra mais, Esse Tech Profile é mais, um meme, né, Um beijo vocês no próximo vídeo, um abraço, um beijo e tchau.